Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Satisfação tê-los aqui conosco. Vamos falar do Tocantins, região de Araguaína. Área total 1694 hectares, 350 alqueirões. Uma fazenda de dupla aptidão, são três títulos que compõem a área. A área aberta, média aproximadamente de 435 hectares em pastagens, porém precisando de limpeza. Rebrotas da área, grande parte da área tem aproveitamento para agricultura, topografia plana e semiplana. Teor de argila, de 20 a 30%. Tipo de solo, terra amarela, terra vermelha e terra preta argilosa. Recursos hídricos, 3KM de rio, majeando a fazenda com possibilidade de outorga para irrigação. Maranhão, 3 caixas de 10 mil litros. Índice fluviométrico, 1.700 milímetros a 1.900 milímetros por ano. Logística, majeando o asfalto. 50KM de Araguaína, 90KM de Xambioá, onde tem o calcário, 200KM de Imperatriz, Maranhão. 500KM de Palmas Capital, tem feitorias, duas casas-sede boa, energia elétrica, dois currais bons, sendo um com balança e tronco. Riquíssima em madeira com marueira e ferroxo antigo. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 6.611 reais. Preço por alqueirão, 32 mil reais. Preço total, 11.200.000 reais. Uma grande oferta, condições de pagamento, entrada de 50% e o restante a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros, atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.